Trader do EAFC, o Mu falou que jogou, é um lixo. É, EA, EAFC 25, Trader. Joguei, mudou muito. Trader oficial, vamos ver do FIFA. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante Tachinha do Amor. Caralho, já começa com uma mulher? Porra, eu pensei que ia começar com um Haaland, né? Não, começa com essa mulher aí que ninguém sabe quem é. É quem é essa da rainha, a Marta ou não? É Marta Malvadeza? Marta Malvadeza? Ué, ela tá jogando junto com o Dembélé? É Dembélé aquele? Caralho, botaram a música do Radiohead, mané. Remix. Rüdiger. E olha lá, os caras brigando, mané. Guardiola brigando com... Viu o Guardiola brigando com quem é aquele automólogo Giovanni Trapattoni? Não é? Caraca, aí. Por Toys. Caralho, Beckham, Zidane e as roupinhas. Olha o shortinho do Beckham. Ah, moleque. Aí, ficou maneiro, hein, Beckham? Beckham na capa do Batman. Beckham com a Ides. Olha o Zidane rindo, viu? Sorrisão de Zine, Zine, Zizou. Olha, olha. Caralho, o detalhe é que a galera tá aqui do lado do campo, a mulher de camiseta. Os caras tão do lado do campo, ó. Olha, o Beckham dá um come lindo de perna esquerda. Olha o Zidane. Ah, moleque. Que isso, hein? Olha a barba cerrada de Zidane. Caralho, ele ficou foda, cara. Tá top demais, velhos. Caraca, que isso. Caraca, esse maluco aqui, qual o nome dele? Qual o nome desse maluco aqui? Vicente Del Bosch. Caraca, aí. Maneiro, cara. Malvadeza aqui, ó. Cheio de dente. Ih, olha lá. Tá jogando homem contra mulher, mané. Agora tem técnico mulher, cara. Olha lá, lá. Técnico mulher, mané. Esse aí, viu? Corra de bola. Olha lá, pô. Ficou feliz pra caralho, chefe. Aqui. Olha lá, acertou de prima, ó. Olha lá, o sorrisão. Ah, moleque. Todo mundo ficou feliz, pô. O mister, o mister. Caraca, pré-order. Before Agosto. Você ganha Heroes. The Greatest of the Time. Off Game. Ronaldo, Zidane e o bruxo morcego. Caralho, que merda, maluco. Todas as novidades oficiais. Joguei pela primeira vez. Como está? Quem é esse cara? Ea Ecla. Pela primeira vez, a EA me mandou o UFC incipado, rapaziada. E não estamos falando nem de jogar beta. Esse daqui é o pré-beta. O jogo está em desenvolvimento. Mas eles já mandaram pra mim, como vocês podem ver lá no meu PlayStation 5, tá ligado? Eu joguei um pouco e também assisti ao Showcase. Que é uma coisa que eles fazem apenas pra imprensa e alguns influenciadores selecionados. Inclusive... Valeu, Swagger. Olha, galera. Entre no sorteio aí, hein. Mano. Essa é a maior mudança da década em relação a táticas no jogo. E eu posso confirmar. Modo... Ah... FCIQ. Modo merge. Mudanças na jogabilidade. Modo carreira. E até no Ultimate Team. Vão ter realmente algumas mudanças muito bruscas no jogo. Inclusive, e talvez até principalmente em questão de jogabilidade. E eu tô falando aqui de fatos, rapaziada. Não é de rumor. Aconteceu aí o pré-release, por assim dizer, do jogo lá no Canadá na última semana. E eu pude participar. Não fui até lá. Eu participei do online. Porém, o que eu trago aqui é tudo confirmado. Como vocês já sabem, a EA todo ano implementa novas pequenas melhorias em coisas que já existem. O Hypermotion, por exemplo, é uma tecnologia que existe desde lá do FIFA 22. Porém, agora no UFC 25 ela tá muito aprimorada. E nesse UFC em questão, tem vários novos movimentos e capturas de movimentos que foram implementados no jogo. Outra coisa também que já tem e agora vai ter mais ainda são play styles. A EA confirmou que vão ter alguns novos play styles. E, tipo, alguns vão ser remodelados, principalmente os de goleiro. Mas além dessas coisas que a gente já tem e que foram aprimoradas, também temos pequenas coisas novas. Por exemplo, agora vai ter puxão de camisa. O vento vai ter efeito na bola. Isso pode ser que a sua... Que pariu. Só faltava essa, cara. O efeito do vento. Puxão de camisa sempre teve, cara. Desde o FIFA 10 tinha puxão de camisa. Mais ou menos força. A EA também falou que o estádio vai ser mais vivo. E o que isso significa? Então... Tá cheio de mulher de... De camiseta na... Na torcida. A nova EA, o comportamento da torcida vai ser muito mais... Esses bonecos... Esses bonecos da EA são terríveis, cara. O que isso significa? Então, com uma nova EA... Caramba. O comportamento... Olha esses caras, olha a torcida. Vamos ver o jogo de camisa polo, mano. Vamos ter novas cutecines também. De reação do técnico, reação do banco de reserva. Agora eles vão se levantar, vão pra beira do campo. E vai ter cutecine nova também pra... Antigamente tinha isso, torcida vazia. Torcida vazia, torcida cheia. Pra juízes e não. Não é o VAR. Mas vai ser ali em pontos-chave da partida. Pra ser sincero, eu acho que não faz... Cara, esses bonecos magro, muito escuros. Outro cara... Olha esses juízes, filho. Vão também ter novos mascotes. Ou seja, basicamente todos os grandes times vão ter os seus mascotes oficiais. Alguns times de segunda, terceira divisão também, pelo que eu entendi. E tem novas comemorações que você pode fazer com esses mascotes. Então você vai lá perto e você vai poder fazer comemorações... Cara, as novidades, é só babaquice, comemoração, torcida. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma